O melhor ataque. Gol! A melhor defesa. Mais um gol Brasil brasileiro! E agora, a seleção busca a melhor campanha. O Brasil está na frente! Direto do Estádio Olímpico em Goiânia. Brasil e Equador. Domingo, seis da tarde. Tem Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. Oferecimento, Betfair.net. Todo resultado é possível. Havan, há 35 anos, uma loja de outro mundo. Madeiro, irresistível. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. E cimento CSN, mais que forte, é fortasso.